Hoje eu tô aqui em Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, pra testar, inclusive na pista, a mais nova picape do mercado brasileiro. Trata-se da primeira picape da BYD. Essa daqui é a BYD Sharp, que nós já conhecemos lá no México. Só que agora ela chega pra valer no mercado brasileiro, que você confere todos os detalhes no Pajussar Auto Live. É, a primeira picape híbrida plug-in à venda no Brasil é da BYD. O modelo, lançado em maio no México, agora desembarca por aqui em versão única de acabamento. Com visual impactante e completa de série, a picape quer conquistar um público difícil de domar e de mudar de opinião. Os donos de picapes médias. No segmento, apenas a Ford Maverick já era vendida como versão híbrida, mas ela não é plug-in, ou seja, não carrega na tomada, como a BYD Sharp. Por isso, a autonomia combinada da picape da BYD é a maior do segmento. Vou abrir aqui o capô pra gente falar sobre a motorização da Sharp. Aqui a gente tem dois motores, o motor elétrico e o motor a combustão 1.5 turbo. Juntos, eles oferecem 436 cavalos. Essa é a potência combinada, 65 kgfm de torque. E um detalhe, a autonomia no modo 100% elétrico é de 100 km, com uma carga completa. Mas, com o motor a combustão, com a potência do motor a combustão e também a autonomia vai pra quase 900. São 840, na verdade, pra ser bem exato. 840 km, com uma carga e com o tanque cheio. A Sharp possui uma autonomia na gasolina equivalente a 24,6 km com 1 litro na cidade e 19,9 km com 1 litro na estrada. Falar agora um pouquinho aqui da traseira da BYD Sharp. Lanternas em LED, assinatura também em LED, interligando as duas lanternas. O nome BYD e o destaque é a abertura da tampa aqui da caçamba de forma automática. Ela tem 1.200 litros de capacidade ou 835 kg, tá? Destaque pra capacidade de reboque, 2,5 toneladas. E outro destaque, a facilidade, ó, pra você subir aqui na caçamba. Vamos destacar agora o interior da BYD Sharp. Ela chega realmente com uma única versão, bem completa e bem tecnológica, né? Aqui dentro a gente tem, por exemplo, a tela giratória da BYD, né? Já uma marca tradicional em todos os modelos, né? O destaque realmente de todos os modelos da marca. Temos o painel de instrumentos também 100% digital. O volante é bem completo, com várias funcionalidades que vão até além das funcionalidades normais que nós já temos em qualquer veículo, né? Que seja conectado também aqui. E aqui no meio, a gente tem uma bela disposição aqui de todos os elementos necessários. Temos também aqui o câmbio de forma bem interessante, disposta aqui no interior. Outro destaque aqui no interior, né? A tradicional tela giratória da BYD. Tá aqui, ó, também presente. Assim como todos os modelos da BYD, todas as posições aqui, conectividade e muito mais. Painel de instrumentos também 100% digital. Aqui no meio, a gente tem uma bela, um belo design também aqui. Carregador também para o celular. Temos aqui o câmbio também, uma alavanca bem bonita. Além de vários itens e todas as configurações aqui. Start-stop também tá aqui, ó, no meio da picada. Bom, vou entrar agora aqui na traseira da BYD Shark, pra gente mostrar que ela tem um excelente espaço também aqui. A gente tem aqui, ó, não tem nenhum problema aqui no meio, então quem vai no meio também vai confortável. Tem saída do ar-condicionado, tem dois pontos ali pra recarga, né? Saída USB. E tem inclusive aqui, ó, uma tomada. Então você tem uma tomada tradicional, tá? Três pinos aqui. Então você tem um bom conforto, a altura também aqui, ó, da cabeça, encosto de cabeça. Então você tem um conforto também aqui de um SUV e uma picada. Para o lançamento em Goiás, o coração do agro no país, a proposta da BYD foi promover uma experiência com clientes e jornalistas em uma grande estrutura montada no autódromo Ayrton Senna. Após a apresentação oficial no palco, os convidados participaram de experiências na pista e também na lama. É claro que eu fui conferir. Beleza, então aceleração agora, 0 a 100. Dá pra chegar em 100, vamos ver. Pé fundo. Pé fundo. 60 a 75. Precisa. 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 Não sei matar, não sei matar, não sei matar, não sei matar, não sei não. Isso, só pra diminuir um pouco por causa disso aqui. Aham. Cara, achei que é rápido, hein? Vamos lá. Toma imediato, é. Olha, depois de a gente testar a BYD Shark na pista, a gente veio até aqui, ó. Esse ambiente aqui foi preparado off-road, choveu bastante em Goiânia nas últimas 24 horas. Então, ó, ficou muita lama aqui, ó. Exatamente pra gente ver o desempenho da picape, ó. Também no 4x4. Então, agora chegou a minha vez de dirigir também aqui, ó. No off-road, a BYD Shark. Confere aí. Ela já tá preparada pra esse tipo de terreno. Vamos transpor aqui os obstáculos. do tempo. Tchau. 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 e segurança achar que possui sistema avançado de assistência ao motorista, ou ADAS, com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360 e alerta de tráfego cruzado. A garantia do veículo é de 6 anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade conta com garantia de 8 anos, também sem limite de quilometragem. E aí, o que você achou da BYD Shark? Olha, para conferir esse teste na íntegra ainda maior, vale o nosso YouTube Auto Live. Para terminar, vou falar sobre preço. A BYD Shark chega em versão única, custando 379.800 reais. Já completa de tudo, inclusive os primeiros clientes vão ganhar uma série de ofertas especiais aí, seguro, carregador também para casa e até placas solares, caso você queira colocar energia solar na sua casa, já é um bom pontapé inicial. Lembrando que quem tem energia solar em casa e tem um carro elétrico ou híbrido, une aí o melhor de dois mundos e vai economizar dos dois jeitos. Para conferir mais detalhes sobre a picape, ficha técnica vai no nosso YouTube, o Auto Live e também no nosso tnh1.com.br. Bastidores das gravações no nosso Instagram, autolive.pajussara e edsonmoura.oficial. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!